Olá, boas-vindas ao nosso quadro Sobremesando. Meu nome é Simone Reis, mas você pode me chamar de Si. Se é a sua primeira vez aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo onde diz inscreva-se. Clica ali e te inscreve para receber a notificação sempre que tem vídeo novo. E a gente tem vídeo novo aqui toda semana, com sobremesas fáceis, rápidas e econômicas para você fazer no final de semana para agradar aí a sua família ou as suas visitas. Não esquece também de deixar aquele like, camarada, que ajuda demais aqui o canal. E qualquer dúvida que você tiver em relação a essa receita, pode deixar nos comentários que com certeza eu não vou te deixar na mão e vou vir aqui responder Si. E hoje eu vou fazer uma sobremesa que me emociona muito. É uma sobremesa literalmente de memória afetiva. Eu não vi essa receita em nenhum local na internet, também nunca ouvi outras pessoas falarem. Mas a minha mãezinha fazia, a dona Ceni, a minha mãezinha fazia o bolo farelo. Esse bolo farelo foi tão importante na minha vida, ele marcou tanto, que eu me lembro que quando a gente tinha festinha na escola, que cada um tinha que levar um prato, todo mundo já via me pedindo Si, traz aquele bolo de farelo da tua mãe. Todo mundo amava aquele bolo. E eu, claro, não ficava de fora de querer ficar de olho ali e ver como é que ela fazia. Isso faz muito, muito, muito tempo. Eu devia ter uns 14, 15 anos quando a minha mãe fazia este bolo maravilhoso. E hoje eu quero te ensinar, passar essa receita de família pra você, pra que você possa fazer aí, você vai ver que é super simples e fica muito gostoso. Então vamos lá pra cozinha fazer o bolo farelo da minha mãe. E hoje eu vou te ensinar, passar essa receita de família. E hoje eu vou te ensinar, passar essa receita de família. E hoje eu vou te ensinar, passar essa receita de família. E hoje eu vou te ensinar, passar essa receita de família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse então foi o bolinho farelo da minha mãezinha. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a essa receita, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E deixa teu like que é muito importante aqui pro canal. E te vejo aqui na próxima semana mais um quadro sobre mesando. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus